Olá, eu apresento a vocês a linha K-Pack, o que há de mais avançado para a reconstrução de cabelos danificados, fragilizados e sensibilizados. A sua exclusiva tecnologia é composta por aminoácidos bioidênticos ao do fio do cabelo humano, proporcionando reconstrução profunda, maior resistência, brilho, sedosidade e acabamento para os seus cabelos. Esse é o K-Pack Shampoo, a escolha ideal para a limpeza de cabelos danificados, sensibilizados e fragilizados. A sua rica espuma cremosa proporciona limpeza suave e segura para a limpeza diária dos fios. Aplique uma pequena quantidade do produto nos cabelos molhados, massageie até obter espuma, enxague completamente e repita a operação se necessário. O resultado são cabelos limpos, fortes, saudáveis e cheios de vida. O resultado é o K-Pack Shampoo, a escolha ideal para a limpeza de cabelos,